Esse é um serviço de pós-venda, ou no caso, especificamente nesse caso também, é um serviço que a gente faz de acompanhar todas as instalações, seja de luz, de água, enfim, até talvez de internet caso necessário que a pessoa precise fazer, sendo que ela alugou ou então adquiriu imóvel, tanto eu como o Hermes que está ali no canto lá, a gente faz esse serviço. Por que a gente faz? Porque a gente trata o seu imóvel, seja até mesmo para locação ou venda, como se fosse nosso. Esse é o trabalho, tanto o Marcelo Laurino como o Hermes Vacari e Júnior, a gente faz justamente para dar mais apoio, mais confiança e fazer que seu sonho se torne sim a realidade. Então, por favor, se você está procurando um imóvel, seja para venda, no caso, para comprar, adquirir aqui no litoral, na cidade de Mongaguá, ou então em Itaien, conte aí com os nossos serviços, o telefone está aparecendo aí no seu vídeo, tanto o meu como também do Hermes Vacari Júnior. E agora, a gente vai até fazer lá no escritório mais uma abordagem sobre isso, perfeito? Bora lá! Dando continuidade ao pós-vendas, só que agora é com o Hermes Vacari Júnior. Fala aí Hermes, o que você acha aí frente a pós-vendas? Olá, tudo bem? Boa tarde a todos. Então, o Laurino fez um vídeo aí, onde nós alugamos um imóvel e a Electro estava fazendo a religação da energia, né? O que nós fazemos aqui? Nós aqui, o nosso objetivo não é só vender uma casa ou alugar, né? Nós formamos amigos aqui, não cliente. Então, quando você comprar uma casa para a gente, nós vamos fazer esse pós-venda para você. Precisar ir no cartório, nós vamos buscar a sua documentação, acompanhamento da instalação de energia, água, internet, né? É esse o nosso objetivo aqui, é fazer amigos, entendeu? Porque essas pessoas que compram casa com a gente, né? Eles não esquecem nunca da gente. Eles passam aqui e convidam a gente para aquele churrasquinho, né, Laurino? É, isso é verdade. Aquele churrasquinho básico, né? É, isso é verdade. Isso é verdade mesmo. Então, a gente faz amizade aqui. Lógico que nós trabalhamos para ganhar dinheiro. O objetivo é fazer amigos, certo, Laurino? Sim, com certeza, né? É o que vocês viram ali. Gasta tempo? Gasta. A gente poderia estar trabalhando ou atendendo uma cliente, mas não. Tanto é que esse caso, né, Hermes, foi agendado, né, Hermes? Foi agendado, né? Esse caso da visita de energia, né? Sim, isso aí foi agendado. A pessoa não pôde estar presente, ela trabalha em São Paulo e ela pediu para a gente fazer o acompanhamento. E eles vinham na quarta-feira, quer dizer, ficamos o dia inteiro, né, esperando. Eles não deram o horário, só o dia. Mas ficamos aí observando. Então, é isso mesmo, né? A gente, óbvio que no dia da venda, seja por financiamento imobiliário ou até mesmo à vista, não importa, ou como locação, que no caso o Hermes falou, a gente vai passar tudo isso antes, vai fazer uma triagem. Só que aquela história, né, você que deve estar aí me assistindo, é bem provável que deve ter passado algum problema com essas distribuidoras de água, de luz, enfim. Então, a gente dá essa assistência sim. E, por favor, eu vou deixar aí alguns links de imóveis, tanto no meu canal, Marcelo Laurindo Imóveis Praia, como também no canal do Hermes. E aí, por favor, comenta, compartilha esse vídeo com outras pessoas e não se esquece de se inscrever no canal, perfeito? Porque aqui é o que eu sempre falo, aqui é cada dia melhor.